Só o amor pode transformar, estamos vivendo uma ditadura velada, pessoas estão sendo perseguidas nas ruas, existe um genocídio da juventude negra acontecendo nesse momento, só o amor pode transformar, estão querendo também destruir o fulmão do planeta que é a Amazônia, estão querendo destruir, estão querendo acabar com os nossos direitos, exterminar toda e qualquer ação que procura equilibrar essa balança tão desigual. Que possamos transformar a nossa mágoa em algo extremamente positivo, é o momento, é o momento de serenidade, de serenidade para pensar, para se amar, para se abraçar, para se proteger, vamos andar mais juntos, vamos trocar mais ideias, eles querem plantar o ódio, o ódio não vai vencer, não pode vencer. Estamos vivendo em um estado de exceção. Fique atento, irmão, fique atento, irmã. Nesse momento, em algum lugar, em alguma rua, alguém está sofrendo. Nesse momento, em algum lugar, alguém está sendo perseguido. É real, não é ficção. É real e está acontecendo. Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Porque são flores mortas É num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de fé Aqui Ninguém vai passar Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Encontro tuas nuvens Em cada escombro Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Porque são flores mortas É num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de fé Aqui Aqui Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Encontro tuas nuvens Em cada escombro Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus 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 Não precisa morrer pra verengage Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer ruins Obrigado.